Mais um proj do Juan, deixa o like e uau! Se quiser ganhar coração, deixa este emoji no comentário Ei, sai de casa e vai sua prima ver Ela é muito chata e só sabe me assustar o monte Que nisso eu não acreditei Eu não vou Pera que eu não escutei Diz que tô saindo de casa e que minha prima não é chata A chipomba logo passa Quando passei apanhei Oi primo Cê tá vendo isso tia Não tô vendo sobrinho Ela tá me zoando Não mãe, tá mentindo Ela é assustadora Ó, ó, tá vendo isso Não, ela saiu Ó, ó, vem cá meu primo Sustinhos Ela me zoa muito E só mexe comigo Ô tio Sai daqui rapaz, não minta isso Eu vou fugir, ó Eu tô aqui primo Sai daí Ó, ó, que é meu isso Ei, você para Sou maior que você Tamanho não é nada Toma uma chutada É o que eu vou te dizer Tô com fome E eu também Então vem Essa é minha casa Minha cozinha é herada Se vai fazer comida Você passa uma roupa também Que é isso Eu não vou fazer nada Não sou seu empregadinho Oxi, você tá doido Ou quer que eu use isso Vou tirar foto Ó, veja Pietrinho Ô prima, para, pô Eu sou seu primo E eu Tô nem aí Porque eu que mando nisso Juan, eu cheguei Vamos embora, filho Graças a Deus Ó, não aguento mais isso Graças a Deus Ó, não aguento mais isso Tô bem de olho até, hein Cadê a tartaruga dela Não, mãe Ele tá mentindo Hum Pra eu sair daí Tá bom? Ó, tá bom Na ponta ali A cachorra, hein No jato É a favorita Essa ponta, essa ponta é a favorita do meu pai Não pode ficar só Esse vai ficar novo É favorita Minha mãe deixou Deixou uma ponta cair Esse meu pai E ficou Ficou bravo? Não, ficou bravo Não, ficou só um pouquinho Mas depois ficou triste Porque a ponta não veio Passar dali Mas tá lindo Ah, então tudo certo Então Sim Eu falei que foi minha mãe Mas foi melhor Eu acho que foi o bem Ei, sai de casa E vai sua prima ver Ela é muito chata E só sabe me assustar o monte Que nisso eu não acredito